Fala galera! Estamos aqui fazendo um hands-on do demo do PES 2012, para você que queria saber como é que está o jogo aí, saber se melhorou, piorou e tal, nós vamos jogar o primeiro tempo de uma partida aqui, jogar 5 minutinhos. Já que o demo só pode jogar 10 minutos, aqui na página principal, aqui no menu principal do PES, nós temos 3 modos, o amistoso normal, o amistoso da Copa Libertadores, como algumas pessoas esperavam que eles fossem integrados, mas não, eles vão continuar sendo separados, e o treino, que por hora nós não vamos falar. Uma coisinha só chama a atenção dos que não podem ser escolhidos, um futebol life, ali que deve ser o que era um antigo rumo ao estrelato, o resto continua normal. Nós vamos jogar um amistoso aqui, eu, Pedro Lima. E eu, Diego Kerber. A gente não se apresentou, mas agora estamos devidamente apresentados. Vamos fugir um pouco do comum Santos e Penharov que todo mundo está fazendo, vamos fazer aqui um... eu vou com um ponto para testar. Eu, como tenho um histórico de perder partidas para o Pedro, eu vou pegar um time levemente desequilibrado, para ver se compensa a falta de habilidade aí. Isso aí. A gente começa algumas modificações já no plano de jogo. que é essa inclusão dessas letras aqui, ó. Antigamente, aquele gráfico lá e tal, agora deu lugar a essas letras que falam das habilidades, dos atributos de técnica, velocidade, físico e resiliência. Que deve ser, como dizem, resistência lá para Portugal, né? Deve ser. Mas isso é legal que esses cinco, esses quatro fatores aparecem também quando você vai escolher o time. Então você consegue ver, de uma forma menos enigmática, como é que o time se comporta. Porque para mim dizer que um jogador, por exemplo, ali em cima, o boi tem 80, para mim não diz muita coisa. Aqui eu consigo ver mais claro. Então se ele é um jogador de velocidade, se é um jogador de técnica, eu achei legal esse recurso. O gráfico também era muito bom, mas nas últimas versões vinha tão pequeno que a gente não conseguia ver nada. Então é melhor tirar ele de uma vez. Achei que ficou legal agora como está. Você escolhe exatamente o que faz parte daquele atributo técnico. Todas as resistências são esses atributos e tal. Isso também tem, a gente esqueceu de comentar rapidinho. Volta ali, Diego. Na escolha dos times também. Não, sai dali. Aqui. Na escolha dos times. Aqui, ó. Você pode escolher de acordo com a qualidade de cada parte do time. Das estatísticas, basicamente é um valor numérico e um famoso A, B, C, D aí para o nível do time, que dá na mesma. Acima de 90 ele está marcando A, para baixo, B e por aí vai. Isso aí. Então vamos para o pontapé de saída. Sem mudar nada no time. A gente gosta de jogar na surpresa. Aqui a gente já começa a ver as primeiras modificações, ó. Você tem gandulas, o pessoal responsável pelo gramado ali. Você tem uma interação muito maior nesse pés com as pessoas que compõem o estádio ali. Os seguranças, os câmeras e tal. Você vai ver que eles se mexem, né? Eles interagem com o jogo. Digamos, os coadjuvantes do espetáculo, né? É uma coisa simples, ó. O cara correndo lá atrás, é uma coisa simples, mas funcional. Uma coisa que modificou, só para falar rapidinho, é o seguinte. Esse primeiro toque, enquanto eu não apertar, ele não sai. O que era diferente do outro. Às vezes a gente apertava e ele tocava um pouquinho antes e eu perdia a bola. Porque o jogo sozinho dava o primeiro passe e às vezes a gente se perdia por causa disso. Legal. Começando, viu? Jogabilidade. Olha, está um pouquinho melhor, assim, você vê que está mais dinâmico, está mais rápido. Está um pouquinho mais legal, eu estou achando. Eu tenho a impressão que tem algumas animações a mais, principalmente quando o jogador muda de direção ou alguns movimentos ficam um pouquinho mais fluidos. Mas o legal mesmo está em relação àqueles controles do drible mais curto. Aquele que quando você está com a marcação em cima, você consegue esconder melhor a bola também. Isso. Aí você, digamos assim, se você quer fazer um jogo que nem aqui, que eu estou pressionado, eu consigo perder a bola, mas consigo proteger um pouquinho mais. Para quem gostava de usar nas outras versões, o drible do R2, esse que você coloca para o lado e faz isso aqui, que tinha sido perdido na última versão, está de volta. É um drible que eu particularmente usava muito e que voltou agora. Isso aqui é uma coisa que eu reparei bastante, colisões. Os jogadores têm algumas... vamos acelerar aqui. Eles estão caindo de umas formas diferentes. Antes era aquela coisa do tipo, tinha um movimento padrão para cair e outro padrão para perder equilíbrio. Agora parece que eles fizeram mais animações, fizeram bem melhor essa interação, que por sinal é o que o concorrente está prometendo. Isso foi um impacto. Impact, impact do FIFA 12. É, ele prometeu melhorar essas colisões e dá para ver que mexeu bastante isso aqui no PES 2012. O Diego teve a oportunidade de mostrar uma das mudanças... Mas não mostrei. ...do PES, que é o controle em faltas laterais, em bolas paradas, em escanteios, de menos nesse caso. Ah, nesse caso também. Você pode movimentar a pessoa que você quer fazer o passo. No caso lá em cima, né? No caso esse ali, ó. Metei a bola e topou justamente para ele. Outra coisa, outra modificação com relação a dribles que esse tem, deixa eu só passar do meio do campo, é o quadrado X, que deu uma melhorada. Muita gente reclamava que ele estava sem graça, não parecia mais com drible, né? E agora ele já tem mais essa cara de drible de novo. Agora eu vou mostrar. Aqui no escanteio, ó, você pode escolher um... Pega o, sei lá, o que você gosta mais, o mais alto. Eu estou errando aqui. O Hulk, por exemplo, que é o mais alto. Passo ele, cruzo para ele. E não dá em nada. Mas pelo menos agora você pode tentar fazer isso. É, você vai ter uma... Você vai poder... Personalizar as coisas jogadas, né? Sempre aquela coisa que é a mesma coisa, todos fazendo igual. É, então... Quem sabe agora um gol aqui para ilustrar o vídeo. Opa! Ali, de novo, o Robinho deu uma escorregada. Uh, que beleza de chute! Mas como deu para ver, ele que no lance, o Robinho tomou um tranco, mas continuou o lance. Era uma coisa que não acontecia no anterior. Qualquer tranco, você já não conseguia mais disputar a bola. Vou aproveitar aqui para dar um pause e mostrar duas coisinhas novas que tem nessa versão. Primeiro, uma coisa simples e básica que eles não tinham no outro jogo. Você não poderia tirar o nome da equipe adversária. Quando você enfrentava um computador. Isso, e agora você pode, porque simplesmente colocando não, você não vê nome nenhum. Pode tirar tudo, deixar muito mais realista, assim, sem barra, sem placar, sem nada. Como se fosse um jogo de futebol mesmo. É, e cá entre nós não precisava ficar mostrando o nome dos jogadores do time adversário, né? Então... E outra coisa é você poder mudar o apoio ao passe. Que é o quanto o computador vai te ajudar no passe. Se aquilo que tu botou muito forte, ele vai diminuir. É uma espécie de ajuda ou não. É, ele compensa, digamos assim, se você desliga isso aí, o teu passe vai sair exatamente como você executou. Ou se não, ele vai dar uma... se você liga muito o apoio, ele vai compensar um pouquinho para onde ele achou que você ia passar, né? Exatamente. E embora esteja escrito na legenda cinco níveis, a gente tem quatro níveis de... Em Portugal, eu acho que é assim. De assistência. Eles contam diferente, eu acho. Eu vou testar aqui, eu não vou botar nenhum para ver. Ah, eu acho que nenhum conta como um, hein? Ah, então talvez seja isso. Nós somos os portugueses, então é uma história. Droga. Olha, aqui ó, você pode ver ali pelos lados das câmeras, o rapaz andando, o câmera acompanhando a bola. Isso é uma interação nova e até legal, na minha opinião. Mas de resto, está bem parecido, né? Os chutes, tem gente reclamando que está ruim. Eu reclamei bastante. Tem gente reclamando um pouco dos goleiros, mas vamos poder testá-los assim que alguém conseguir fazer um bom lugar. Uma jogada decente. Posso testar agora, peraí. Não, não pode não. Graficamente, poucas diferenças, né? Exceto essas mudanças ali, ó. Tomei o encontrão, continuei no lance. Isso aí não tinha no anterior, legal. Olha, e gráficos não é uma coisa que me preocupa. Eu não estou procurando ver se o Cristiano Ronaldo é igual a ele. Claro que o mínimo tem que ser, né? Mas o mais importante para mim é isso, a jogabilidade. Ah, sim, e nisso eles mexeram, isso foi legal. Eu acho que as mexidas prometem melhorar o jogo, essas aqui. Principalmente essas de colisão, porque muitas vezes você esbarrava no 2011 e a jogada parava em qualquer esbarrão que você dava. Então isso era muito sem graça. Agora você dá o encontrão, mas o teu jogador continua na disputa da bola. Isso é legal. Outra coisa, na escolha de táticas pré-definidas, eu não vou mostrar agora necessariamente o que eu vou fazer o gol, mas eu já vou mostrar que mudou um pouquinho desse sistema. Eu falei que eu ia fazer o gol. Agora, gente, felizmente, toda vez que a gente joga sai um gol assim, que é uma tristeza, uma bola esbarra em alguém e o goleiro simplesmente não faz nada. É, o goleiro é um cone, e é o cone maldito. O cone maldito. E nada. Sempre sai gol contra. Isso é incrível, eu odeio isso. E o goleiro também não fez lá muita força, uma bola que passou do lado dele. É o que o pessoal está criticando muito e eu estou achando muito ruim. E eu vou te dizer que isso é o suficiente para o jogo... Eu quero ver o quanto perto dele passou essa bola. Eu acho que isso é o suficiente para esculhambar com o jogo, olha só. Por quê? Porque ele não esticou o braço. Eu acho que isso é o suficiente para você desmerecer um jogo, porque o gol, querendo ou não, não é o grande momento do jogo. Aí você joga, joga para o gol sair assim, aí o Pedro vai contar a vantagem que ganhou de mim com o Porto e eu usando o Milan, e eu vou dizer, pô, também com um gol desse... Você contava o história do Napoli antes, né? É, tá. Então, ó, esse aí até deixa tu fazer, porque tu mereceu. Mas... E agora eu vou mostrar o que eu estava prometendo ali, que é... Você escolheu as táticas pré-definidas ali, ó. Ele dá um gritinho para cada... Você aperta select, bola, ele vai lá... Você escolhe contra-ataque, passe longo e tal. Isso é pré-definido antes no... É, era uma coisa que tinha no anterior, mas ali se deram o trabalho de fazer uma animaçãozinha, mexer em algumas coisas. E tem a principal modificação desse jogo, que é justamente... Quando você taca a bola, você conseguir controlar um outro jogador. Que eu não consigo fazer, porque eu não tenho capacidade para tanto. Por exemplo, estou aqui a bola com o Rafa, vou escolher um outro ali, ó, aqui embaixo da tela, e coloquei ele para correr, ó. Vou escolher o Hulk, vou correr com ele, passar a bola... Mais ou menos isso. Você aperta o analógico direito, escolhe a... Movimenta esse analógico para a posição onde o cara está, na direção, e aperta ele, o cara vai dar uma corrida, né? Você não vai controlar ele, só vai fazer ele correr um pouquinho mais. Que beleza! Ah, e o Elton acabou de salvar a minha vida. Bom, acho que a gente já listou as principais mudanças que deu para anotar na demo, que está disponível na PSN europeia. Creio que venha... Opa! Creio que venha mais novidades na versão completa. Infelizmente, eu não consegui fazer um golzinho para ficar bonito no vídeo. É, pois é. E... É, claro que tem defeitinhos que eles podem melhorar ainda, mas provavelmente vão continuar do tipo... A IA está um pouquinho... Aquelas coisinhas meio burrinhas dos jogadores, às vezes está igual e tal, animações um pouco robóticas, doleiro um pouco ruim, mas de resto... Ele trouxe algumas novidades. Ainda está com aquela mania de que, às vezes, o jogador mais próximo da bola não é o que busca ela. É esquisito. E, principalmente, vamos ver se eles vão mexer em relação aos goleiros até na versão final, né? Que dá esquisito. E olha, eu vou dizer que depois de colocar a assistência zero no passe, eu gostei bem mais. Totalmente. Só fazia bem mais do que eu estou pedindo do que antes. É exatamente a proposta. Legal. Então, tá? Essa é a nossa hands-on da demo do PES 2012. A gente fica no aguardo para em breve uma review completa quando o jogo, enfim, ser lançado. É isso aí. Tchau para vocês. Tchau. É isso aí. Não vai para vocês aqui. Não vai para vocês aqui. Ah! Obrigado.